E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de DayZ Eu tô aqui com o Jack, foda aí, lá pra cima do mapa aqui Estamos exatamente aí no Westfield Estamos full de loot aí Olha só, o Jack tá dobrado também E pessoal, é o seguinte O vídeo agora que eu vou trazer de DayZ é andando pelo mapa aí A gente vai ser caçador de player E vamos caçar ele crash E vamos rodar pelo mapa, aquele negócio de ficar só pelo litoral Camperando nas casas Não dá certo Vamos ficar pelo mapa aí, aleatório, pra cima e pra baixo E de acordo com os acontecimentos, vai passando aí no vídeo Então já vai compartilhando o vídeo aí Vai deixando aí sua avaliação E acompanha aí o vídeo E aí Jack Nenhum movimento Vou dar uma mirada Deixa eu falar do servidor Aqui galera, a gente joga no servidor Chernobyl, que é o servidor brasileiro Servidor transbordando Vai ser a capacidadezinha ali embaixo Partiu, vamos Foi Tocou Cai correndo no meio da rua Vamos, descendo Passar lá naquele lugar que a gente responde caminhão Vamos, de lá a gente vai subindo pro mapa doidado Sentindo Lá pra cima do mapa, sabe Vai ver a gente achar acampamento Olha aí galera, já achamos aqui o primeiro Lcash aqui no meio do nada Cuidado que pode ter outros caçadores de Lcash por aí Só vi a fumacinha, velho Parece que tá ali Não tem nada Não tem nada, já passaram por aqui Os caçadores já passou por aqui Excelend boi Viu 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.